Parte 4 da nossa aula 1 sobre a lei de execução penal, que nós vamos falar agora sobre sanções, sobre penalidade. Claro que não é porque você já está preso que o que você fizer ali dentro vai estar isento de qualquer tipo de penalização. Então, como a gente falou na primeira parte dessa aula, a ideia da LEP é constituir a sua vida dentro do sistema prisional. Então, se por acaso você já estando preso, você ainda comete mais uma falta, comete ainda mais uma atividade infracionária, é óbvio que eu tenho que aplicar alguma sanção a você. Entenda que eu não estou falando de código penal, não estou falando de nada, estou falando de atividades dentro que vão gerar restrições. A gente até acabou, falou um pouco, a gente começou, melhor dizendo, a falar sobre a possibilidade de restrição e suspensão de direitos, a gente vai entrar numa parte um pouco mais específica agora. Então, falemos sobre sanções, falemos sobre essa relação entre o que você faz e o que pode acontecer com você. Então, é óbvio que dentro da administração penitenciária nada impede que você cometa faltas. Então, obviamente, a lei tem que prever quais são essas faltas e quais são as situações. Vamos para a tela e vamos começar o trabalho logo. Artigo 44 fala assim para você. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações de autoridades de seus agentes e no desempenho do trabalho. Isso é um preso que está dentro da disciplina. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina, condenada à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório. Lembre-se, né? Apesar de ser facultativo o trabalho para o preso provisório, não é obrigatório, ele tem que responder à ordem e ao respeito à hierarquia dentro da administração. Artigo 45, ele é muito importante e marca aí. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa em anterior previsão legal ou regulamentar. Primeiro, as sanções não poderão colocar em perigo integridade física e moral do condenado. Parágrafo segundo, é vedado o emprego de celas cura. Parágrafo terceiro, são vedadas sanções coletivas. Esse aqui é mais ou menos o princípio da legalidade, né? Só que é o nosso princípio da legalidade. Aqui ele vai dizer pra você que pra que você possa ser enquadrado numa infração punível com algum tipo de sanção disciplinar, necessariamente tem que ter a previsão do ato. É claro, né? Também não dá pra você punir o cara se não tem previsto em norma, em regulamento, em lei, o que é que se enquadra como uma infração, uma falta. Isso é óbvio. Então, tem que ter a previsão e tem que ter as sanções previstas também em lei. Até aí, beleza, segue o princípio da legalidade que a gente já tá mais do que acostumado. Só que ele vai me dizer algumas coisas importantes. Eu não posso empregar a você nenhum tipo de penalidade que atinja a sua integridade física ou moral. Eu não posso aplicar nenhuma sanção, nenhuma sanção disciplinar. Não vou falar penalidade não, porque penalidade já é outra terminologia, né? Eu não posso aplicar nenhuma sanção disciplinar a você que seja de celas cura, porque aí eu vou acabar atingindo suas integridades também. E eu não posso aplicar sanções coletivas. Então, cada sanção é de acordo com a situação. É tipo a individualização da pena, né? Eu vou aplicar pra cada um de acordo com o que foi feito. Essas são as regras gerais de sanção disciplinar. Mas vamos pular logo pra gente começar a falar efetivamente nessas faltas e nessas sanções. Artigo 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local, ou seja, isso é problema de cada Estado, especificará as leves e médias, bem assim em respectivas sanções. Parágrafo único. Pune-se tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Então ele me diz que a legislação local só tem direito de estabelecer faltas leves e médias, mas não faltas graves. Faltas graves têm previsão legal já estabelecida. Então, legislação local não pode estabelecer novas faltas consideradas graves. E aqui eu vou tratar crime tentado, ou, perdão, né, falta tentado e falta consumado da mesma forma. Então, tentado ou não, eu aplico a mesma sanção. Aqui não tem nenhuma, igual o Código Penal, que trata tentativa e consumação de forma distinta. Aqui, não. Beleza? Continua. Artigo 50. Comete falta grave, por isso que ele diz. A legislação local vai dizer leve e média, mas eu já tenho as graves aqui. a pena privativa de liberdade, o condenado a pena de liberdade, que incitar ou participar de movimento para subverter ordem e disciplina. Fugir. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Importante, possuir indevidamente. Porque, às vezes, se o cara trabalha, por exemplo, na parte de alimentação da instituição prisional, se ele trabalha na cozinha, ele vai ter uma faca à disposição dele. Então, também, eu não vou dizer que é uma falta grave que ele tenha uma faca, né? provocar acidente de trabalho, descumprir no regime aberto condições impostas, inobservar deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39, tiverem em sua posse, isso aqui é muito maneiro, utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar, que permita comunicação com outros presos ou com ambiente externo. Parágrafo único disposto nesse artigo aplica-se no que couber ao preso provisório. Então, ele diz pra mim quais são as faltas consideradas graves. Vale a pena a gente falar sobre isso. A questão do instrumento de comunicação não precisa necessariamente estar com celular. Um mero chip que eu tiver em mãos, eu já estou cometendo uma falta grave punível com uma sanção disciplinar. Tá tranquilo? Claro que vai ter um processo administrativo disciplinar antes, mas que vai gerar uma sanção. Então, ele traz pra mim um rol de faltas graves. É bom que você o conheça também. Vamos continuar. Artigo 51. Comete falta grave o condenado a pena restritiva de direitos que descumprir injustificadamente restrição imposta, retardar injustificadamente cumprimento de obrigação imposta e observar os deveres previstos no inciso 2 e 5 do artigo 39. Você vê que ele fez uma pequena diferenciação entre as faltas graves de quem está com a pena privativa de liberdade e quem tem pena restritiva de direitos. Só isso, tá? Mas é só o que se aplica. Mas o que importa? Artigo 53. Ele vai cair na tua prova. Constitui sanções disciplinares. O que eu posso aplicar? Se você cometer uma falta leve, média ou grave, o que eu posso aplicar como sanção contra você? Advertência verbal. A chamada admoestação verbal. Repreensão. A admoestação escrita. Suspensão ou restrição de direitos. Isolamento na própria cela ou em local adequado. e inclusão no regime disciplinar diferenciado. Atenção para o artigo 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-á em conta a natureza, motivos, circunstâncias e consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Entenda uma coisa. Pega o teu artigo 53 e divide ele em dois momentos. Primeiro, a repreensão e advertência. Segundo, as outras três possibilidades que nós temos de sanção disciplinar. Por quê? As duas primeiras sanções são aplicáveis nas faltas leves e médias. As outras três, inciso 3º, 4º e 5º, são aplicadas nas faltas graves. Então, entenda que é óbvio, o cara vai analisar a pessoa, o antecedente, vai analisar o quanto, o impacto, a força daquela falta cometida. Mas, inciso 1º e 2º, são os únicos que são aplicáveis quando o cara comete uma falta, leve ou média. 3º, 4º e 5º, o cara cometeu falta grave, ele também pode sofrer. Pode ser que ele cometa falta grave e sofra só uma advertência, o que não é muito normal. O cara está com uma faca, mas não usou para dar uns porros nele, mas a falta grave. Então, não se aplica nenhuma dessas três outras possibilidades, ou seja, só se aplica em falta leve e média, advertência e repreensão escrita. Tá tranquilo? Continua. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem à disciplina interna, sujeita o preso provisório ou condenado, sem prejuízo de sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Você sabe que a falta grave, uma atividade dolosa, vai gerar em você a possibilidade de aplicação de sanções. Só que você percebeu que a quinta sanção disciplinar dessa falta grave é uma coisa chamada regime disciplinar diferenciado. É óbvio que o RDD é uma situação mais abrangente ainda. Então, não é só o cara cometer um crime, uma atividade dolosa, mas também, junto a isso, trazer uma situação que gere desordem, gere desorganização administrativa. Vou te dar um exemplo. Imagina... Mas é bem estranho, mas é verdade. Imagina aqui, você forma uns grupinhos lá na instituição prisional, aí tem o chefão de um lá. Você, que acha que é gente boa, chega e mata esse chefão de lá. Só que todo mundo se amarrava no cara. Vai dar desordem? Com certeza. Porque você matou uma pessoa que todo mundo queria, todo mundo respeitava. Você achou que ia se tornar o chefão matando ele? Não. Então, você cometeu um crime doloso e ainda por cima trouxe desordem. Aí você vai sofrer, além de qualquer coisa, são suas penais cabíveis, você vai sofrer, se você já está sofrendo alguma, vai piorar, você vai ser enquadrado no regime disciplinar diferenciado. Tá, Dalmo, o que significa estar no RDD? Já vou te mostrar o que vai acontecer com você. Mas, entenda, se você comete um crime doloso que gera essa desordem, essa desorganização interna, gera essa situação, você vai cair no RDD. Agora, vou te dar um outro exemplo. Chegou um estuprador. Quem conhece sabe o que eu estou falando. O estuprador que vai para o presídio morre lá dentro mesmo, se não for estuprado para cacete também. Você acha que vai causar desordem? É um crime doloso? É. Vai causar desordem? Não, porque todo mundo queria aquele estuprador morto. É estranho? É, mas é uma realidade. Tá, então, claro que ele vai responder, eu não estou falando também, ah, então está liberado. Claro que ele vai responder pelo homicídio que ele cometeu ali dentro. Mas dentro da LEP, ele não vai se enquadrar em uma sanção por regime disciplinar diferenciado. Só pode ser RDD se ele cometer um crime doloso que gerar essa desordem dentro da administração penitenciária. Tá tranquilo? Tá, Dalma. Então, me diz, pelo amor de Deus, se eu for enquadrado numa falta grave, punível, com regime disciplinar diferenciado, do que vai acontecer comigo. Eu estou falando com você, não fique achando que eu estou querendo que você não vai ser o preso, você vai ser o cara que vai aplicar essa lei. Mas eu estou só te mostrando para você pensar como, para ficar mais fácil de visualizar. O que vai acontecer? Inciso 1º, duração máxima de 360 dias sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie até o limite de 1 sexto da pena aplicada. Então, primeira coisa, o regime disciplinar diferenciado pode ser aplicado a você por no máximo 360 dias. Se você cometer uma nova atividade faltosa, dolosa, grave, que traga de novo essa desordem, você pode ter de novo uma... Cuidado, que não é um ano. São 360 dias, e não 65, tá? Eu posso ir acumulando desde que esses acúmulos não cheguem a 1 sexto da minha pena. Se eu chegar ao limite de 1 sexto, já não se aplica mais a prorrogação do RDD. Então, eu posso ficar no RDD por um período até 1 sexto da minha pena. Segunda característica, recolhimento em cela individual. Inciso 3º, visitas semanais de duas pessoas, sem contar a criança, com duração de duas horas. Então, você vai passar ao invés de receber a família normalmente, só vai receber duas pessoas que aí pode trazer 200 crianças por duas horas. E o preso terá direito à saída da cela por duas horas diárias para banho de sol. Fazer o quê, né, querido? Parágrafo 1º, o RDD também poderá abrigar preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, que apresentem alto risco para ordem e segurança, estabelecimento penal ou da sociedade. Parágrafo 2º, estará igualmente sujeito ao RDD, o preso provisório ou condenado sobre qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organizações criminosas, quadrilha ou bando. Então, vamos nessa. Tá, você me disse, Dalmo, que aquele cara que sofreu uma penalidade privativa de liberdade, que cometeu uma falta grave, dolosa, que causa desordem, causa da administração, pode ser enquadrado no RDD. Só que ele trouxe mais duas pessoas. Aquele preso provisório, nacional ou estrangeiro, não interessa, que também tem essa capacidade de criar desordem, de agir contra a ordem penitenciária. Também vai entrar no RDD, mesmo que provisório. Mas aí é só nesse caso, no caso de desordem em si. A outra, claro, tem que ser uma fotográfica. E a outra situação, também nacional ou estrangeiro, desde que eu tenha afundado as suspeitas. Olha só, eu não preciso ter certeza efetiva. Mas se eu tenho alguma prova que não seja completa, mas pelo menos me mostre que existe a possibilidade de que você faça parte de uma quadrilha, de um bando, de um grupo, então eu posso também aplicar o RDD a você, que eu preciso que você tenha o mínimo de comunicação, o mínimo de contato com o mundo lá fora. Fechou? Então tem três aí, tá? Além do preso, naturalmente, que comete crime doloso e que causa desordem, também o preso provisório nacional ou estrangeiro, que seja contra a ordem, com atividades contra a ordem, e também aquele que tenha possibilidade, indícios de participação de quadrilha ou bando. Fechou? Continua. Artigo 54. As sanções dos incisos 1 a 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso 5 por prévia e fundamentado o despacho do juiz competente. Ou seja, as sanções que você pode sofrer todas são simplesmente aplicadas por um ato do diretor do estabelecimento. Porém, na hora de colocar você no RDD, somente juiz. Tá tranquilo? Então lembre-se, advertência, repreensão, essas menores, essas quatro menores, suspensão, restrição de direito, essas quatro menores, elas podem ser aplicadas diretamente pelo juiz do estabelecimento. Somente a inclusão do preso no RDD é que tem que passar por um juiz de execução penal. Tem que passar pelo juiz competente. Beleza? Então, só o juiz pode mandar que você se enquadre no RDD. Continua. Parágrafo 1º. A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Que aí depende do regulamento. A decisão judicial sobre a inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do MP e da defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Marca esse parágrafo. Marca o prazo. Muito comum cair em prova. Ah, se for pedido que o preso seja enquadrado no RDD, se encaixe no RDD, será ouvido em Ministério Público que a defesa no prazo máximo de 30 dias, de 10 dias. Não. 15. Então, eu vou fazer o pedido para o juiz, eu, diretor do estabelecimento, faço o pedido. Inclusão do preso no sistema, no regime diferenciado, no regime disciplinar diferenciado. Enquadre esse cara. Aí o juiz vai olhar, vai falar, MP, algo contra? Defesa, quer falar alguma coisa? Vocês têm 15 dias para me dizer. Se não, vá por chambas, vocês aceitaram, o cara será incluído no RDD. Continuando, ele vai trazer uma regrinha também sobre o prazo máximo de aplicação de duas sanções disciplinares. Vê comigo aí, artigo 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos, que são os incisos 3º e 4º, não poderão exceder 30 dias, ressalvada a hipótese do RDD. Lembre-se, se o cara entrou no regime disciplinar diferenciado, eu posso aplicar as penalidades por até 360 dias. Agora, se não for o caso, as sanções são de, no máximo, 30 dias. Continua. O isolamento será sempre comunicado ao juiz de execução. Artigo 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração. Conforme regulamento, assegurado o direito de defesa, a decisão será motivada. Para a gente poder fechar isso aqui, artigo 60. A autoridade administrativa poderá decretar isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. Marca isso. O isolamento, quando aplicado, é de até 30 dias. Porém, o isolamento preventivo, quando eu ainda estou respondendo pelo processo administrativo e disciplinar, é de até 10 dias. A inclusão do preso no RDD, no interesse da disciplina e na averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente, parágrafo único, já falamos sobre isso, né? O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Vamos dizer que você ficou isolado 5 dias, preventivamente. Aí você foi punido a sanção disciplinar aplicada para você. Isolamento por 30 dias. Você vai ficar mais 25. Porque os 5 dias que você ficou isolado, preventivamente entram no cômputo, contam-se também para a aplicação geral. Aí entrei no RDD, 355 dias. Parabéns, diminuiu o 5. Tá? Então, ele voltou a falar o que a gente já sabe. O diretor aplica essas, que isolamento e restrição de suspensão de direitos e o juiz é que aplica o RDD. Tá? Então, cuidado. Isolamento de até 30 dias, mais isolamento preventivo, que é aquele caso que eu preciso isolar logo antes que o PAD seja resolvido, antes que o processo que traga defesa, claro, para o cara. E, óbvio, tem que ser motivado, é um ato punitivo, né? Então, é uma sanção disciplinar, tem que ter motivação. 10 dias é o tempo que eu posso afastar preventivamente. Beleza? Vamos fechar aqui a aula 1. Fechamos aqui a parte 4. Nós trabalhamos, eu vou te falar de coração, talvez a coisa mais importante a gente tenha fechado já nessa aula, que é a classificação, que são as sanções aplicáveis, que são as regras gerais. Agora, na aula 2, nós vamos trabalhar a organização penitenciária, não vou falar judiciária em si para evitar problema, organização penitenciária, então nós vamos ver os órgãos de composição do sistema penitenciário e por aí vai, e vamos entrar na parte processual. É bom você saber, normalmente, prova de concurso se preocupa com os primeiros 100, 104, não vou nem falar 105, 104 artigos dessa LEP. A parte processual, que a gente também vai trabalhar na aula 2, mas de uma forma mais objetiva, elas são muito cobradas em prova de promotoria, juiz e tal, agora provas normais, normalmente não atacam mais do que os 104 primeiros artigos, mas nós vamos trabalhar tudo, fica tranquilo. Beleza? Então, matamos a aula 1, muito importante essa aula, estuda pra cacete, próxima aula a gente continua o nosso trabalho.